Oto! Quer tra... hã? Carazinho, mano! Vamos ver se tem alguma coisa aqui, né? É ela, tia! Vou soltar os bichinhos aqui Quando amanhece o dia eu saio para pescar Vou chamar meu companheiro muitos peixes quando pegar Bota a isca, duas rovas e o peixe vamos puxar Pra ir ao caralho Vem o peixe que me é Vire em outro naré É o peixe que nós queremos Vire em outro naré Vem o peixe que me é Fala galera do Youtube! Mais um vídeo do canal Interiotece Aventura E a gente hoje galerinha viemos inaugurar A gente veio inaugurar o nosso choque Vamos fazer a primeira pescaria com o nosso choque Esperamos que a gente pegue alguma coisa para mostrar para vocês É um choque, esse choque aqui diz o meu parceiro que é um choque De 220 volts Se o peixe não sai não viu? Se o peixe cai aqui dentro Se a gente laçar o peixe dentro desse choque já era Já está pego É mais um vídeo do canal galera Pedi a você aí Logo no começo do vídeo Que estiver assistindo esse vídeo Antes que termine o vídeo Meu patrão, minha patroa Vai lá se esquece no canal da gente Manda aquele like para fortalecer A gente agradece demais, tá bom? É a primeira pescaria do canal de choque A gente mesmo fizemos esse choque Nós mesmo fizemos Eu e meu parceiro fizemos o choque E hoje vai ser a nossa primeira pescaria Mais uma vez, né? Lembrando a galera que a gente está um tempo sem botar vídeo, né? É, a gente está com os vídeos que não botam vídeo Porque a gente vem meio ocupado, né? Também por opção assim de canto para pescar Que a gente e as nossas águas aqui estão baixando direto A gente vai pescar de choque aqui Vamos inaugurar o choque Porque aqui é muito raso Não tem como pescar de anzol E é isso aí galera É mais um vídeo do canal E mais uma vez pedindo a você Que ainda não é inscrito, né? A você e meu irmão, a você e minha irmã Que ainda não é inscrito Vai dar aquela força para a gente Se inscreve no canal da gente Manda aquele like para fortalecer E a gente vai já já daqui a pouco Mandar uns alô Uns alô para a nossa galerinha aí, tá bom? Nossos inscritos aí Daqui a pouco a gente manda aquele alô Mande um comentário galera aí Do jeito que a gente vai mandar agora um alô Para as pessoas que pediram um alô Para os nossos inscritos Se você se inscrever nesse canal Deixar aquele like, aquele comentário No próximo vídeo vai estar saindo o seu nome também, tá certo? Com certeza, com certeza A gente faz questão de anotar Com certeza O nome, a cidade A questão da cidade, né? Exatamente A gente quer dar crédito a vocês Porque sem vós, primeiramente Deus Mas sem vocês também A gente não estaria aqui Certo? Vocês é quem dá aquela força para a gente aí Aumentar nossos inscritos e Aumentar nossas horas Tá bom que a gente tá precisando? É isso aí. Tá bom, galera? Vamos agora, vamos mandar alguns alôs logo agora. Certo. Né? E depois a gente vai cair na água aí, vamos ver se a gente consegue pegar algum peixe. Tá bom? É famoso aí. Vamos lá, vamos pegar aqui um papelzinho pra mandar os alôs. Pois é, galerinha. Reforçando as palavras do colega, né? A gente passou uns dias aí sem fazer vídeo, porque a gente tava um pouco ocupado e mesmo a gente não tava tendo, né, local com muita água, com bastante água pra gente pescar. E hoje a gente resolveu dar uma pescada aqui, daqui a pouco vocês vão ver. É pouca água, só dá mesmo pra pescar de choque. E espero que a gente pegue alguma coisa. Vamos lá, parceiro. Vamos lá. E agora, galerinha, a gente vai mandar aquele alô pra você, tá bom? E é isso aí. Você que comentou nos vídeos, vai receber aquele alô, aquele saldo aqui do canal Internacional Pesca e Aventura. E se você quer que a gente divulgue o seu canal, se você quer que a gente fale sobre você, é só você deixar nos comentários, tá bom? Deixar a cidade, o nome da cidade, o estado. É muito importante também, né? É isso aí. Vamos lá. Primeiro alô. Primeiro alô aqui. Primeiro alô. Vamos mandar pro nosso amigo, Aldair Pesca e Campos. Aldair Pesca e Campos. Um alô pra tu, meu irmão, meu amigo. Aldair Pesca e Campos. O homem tá desenvolvendo o canal rápido. Nós estamos gostando demais. Sucesso pra ti. Nosso amigo gaúcho aqui, né? Isso aí. Show de bola, meu irmão. Deus te abençoe, tá bom? Que o teu canal venha crescer mais e mais. Eu abençoo você e toda a sua família. É uma nova inscrita do canal. Tá bem narrada, uma forçada também. Fum lá, tá bem narrada no seu canal. É... Vem com a Bel. Vem com a Bel. É o canal dela, muito bom. Vem com a Bel. Galera, vai lá no canal da nossa amiga. Vem com a Bel. E lá você vai ver bons conteúdos. E é isso aí, Dona Bel. Deus abençoe a senhora e toda a sua família. E que o teu canal venha crescer mais e mais. Tamo junto e inspirado, Dona Bel. Pescador de Pirambeba. Pescador de Pirambeba. Rapaz, ainda tô lembrado ainda. Eu vi um vídeo dele. O homem pegou uma enfineira de Pirambeba. Não era brincadeira não, viu? O homem se garante. Aquele é louco pra tu, meu irmão. Pescador de Pirambeba. Que Deus abençoe a você. E que seu canal venha aumentar mais e mais. Tamo junto e inspirado. Pescador de Pirambeba. É... Marcelo Pesca e Lazer. Marcelo Pesca e Lazer. Sucesso pra tu, meu irmão. Só o ouro, Marcelo. Só o ouro, né? É... É... Muito bem. Só o ouro. É só o ouro no teu canal, viu, Marcelo? Tamo junto e inspirado. Valeu, meu irmão. Boa sorte pra ti. É Maraéder. Maraéder. Pesca... E aventura, né? Maraéder. Pesca e aventura. Dona Mara, que seu canal venha crescer mais e mais. Primeiramente, nós desejamos a você muita saúde e muita felicidade pra você e toda a sua família. Que seu canal venha crescer mais e mais. Valeu, Dona Maraéder. Deus abençoe a senhora. É... Rônei. 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 Aquele é louco pra ti, meu irmão. Rônei, meu amigo Rônei. Que o teu canal venha crescer mais e mais. Tá bom, meu irmão? Que Deus abençoe a você e toda a sua família, meu amigo, nosso amigo, irmão. Rônei. É... Dery Show. Dery Show? É. É Dery ou Dery? É Dery Show. Dery Show. Dery Show. Aquele abraço pra tu. Você é show, hein? Deus abençoe o seu canal, tá bom, meu irmão? Sucesso pra ti, Dery Show. João Caça Sub. João Caça Sub. Grande pescador de arpão. Vamos seguir a gente nas pescarias. Que Deus abençoe, primeiramente, você e toda a sua família, tá? Que o teu canal venha crescer mais e mais, meu irmão, João Caça Sub. Tamo junto. Guerreiro. Guerreiro da pesca e da arte. Sucesso pra tu, meu irmão. Que Deus abençoe você, tá bom? Que o teu canal venha crescer mais e mais, meu irmão, Guerreiro da pesca e da arte. Tamo junto e misturado. Casal SBS Pesca, lá de Uberlândia. Casal SBS Pesca, lá de Uberlândia, né? Uberlândia, é. Show. E Deus abençoe o casal, né? Que o canal de vocês venha crescer mais e mais, meus amigos. Tamo junto e misturado. Casal? Casal SBS Pesca de Uberlândia. Casal SBS Pesca de Uberlândia. Sucesso pra vocês. Tamo junto e misturado. Mas vamos lá. Virar aqui a página. MT Pescador. MT Pescador. Deus abençoe você, meu irmão. Primeiramente, saúde pra ti. Pra toda tua família. Que teu canal venha crescer mais e mais, tá bom? Tamo junto e misturado. MT Pescador. É de um pescador, também é um mercador no arpão, viu? É de um pescador. Se garante, um arpão. Pesca sub também. Pronto. Esses camaradas são os caras que tem um fôlego, né, rapaz? Eles mergulham lá embaixo. É grande, é grande. Vamos colocar o peixe lá embaixo, né? É isso aí. Sucesso pra você, meu irmão. Meu amigo Edinho. Pescador. Tamo junto e misturado. Tutu Sabino. Tutu Sabino. Aquele alô pra tu. Recebe aí um alô aí. Um alô e aquele abraço do canal interior Pesca e Aventura. Sucesso pra tu, meu irmão. Sucesso pra tu, meu irmão. Futu Sabino. Adriano. Adriano Nascimento. Deus abençoe você, meu irmão. Deus te proteja, tá bom? Dê saúde a você e toda a sua família. Que teu canal venha crescer mais e mais. Tamo junto e misturado, meu irmão e amigo. Adriano Nascimento. Isso aí. É Vera. Nossa amiga Vera. Nossa amiga Vera. Nossa amiga Vera. Nunca mais a gente vê aquele café. Mas em breve a gente vai fazer aquele acampamento, né? E a senhora vai vir e tomar aquele cafézinho no meio do sol. A gente adora tomar café. É bom demais. Que Deus abençoe a senhora, dona Vera. Muito obrigado pela senhora assistindo nossos vídeos, tá bom? Que Deus abençoe a senhora e toda a sua família, dona Vera. Tamo junto e misturado, dona Vera. E o nosso amigo também aqui é o canal Projeto Pesca e Ideias. Projeto Carlos. Canal, canal Projeto Pesca e Ideias. Nosso amigo Carlos. Que Deus abençoe o seu canal. Meu irmão Carlos, tá bom? Sucesso pra ti. E que Deus abençoe você e toda a sua família, meu irmão Carlos. O que é o meu nome do canal dele? É Projeto Pesca e Ideias. Projeto Pesca e Ideias. Sucesso pro teu canal, valeu? Então. Vamos lá. Vamos mandar aqui um abraço pro... Ronildo e a Selva. Ronildo e a Selva. É isso aí. É de ser muito bom o camarada fazer um... Um vídeo, né? Assim no meio do mato, no meio da Selva. Sucesso pra tu, meu irmão. Deus abençoe você e toda a sua família, meu irmão. Ronildo e a Selva. E a Selva. Ronildo e a Selva. Sucesso pra ti. Tamo junto e misturado, meu irmão. Ronildo e a Selva. Nossa amiga Márcia. Nossa amiga Márcia lá de Sinópolis. Nossa amiga Márcia, que ela é uma das primeiras inscritas do nosso canal. A gente agradece demais por a senhora assistir nossos vídeos. Que Deus abençoe a senhora, dona Márcia e toda a sua família. Tá bom, dona Márcia? Tamo junto e misturado, dona Márcia. É nóis. Vamos lá, nosso amigo também, Blade. Blade. Bora, Blade. Fazer vídeo, Blade. Bora fazer conteúdo, Blade. Eu quero fazer questão de assistir, comentar, dar aquele joinha pra tu. Viu, meu irmão? Deus abençoe você, Blade. Tamo junto. Também vai um abraço pro nosso amigo Luiz, da cidade de Itácio, Maranhão. Nosso amigo Luiz. Aquele alô pro meu irmão, pro meu amigo aí. Luiz, né? Da cidade de Itácio, Maranhão. Que Deus abençoe você, meu irmão. Meu amigo Luiz. Receba um abraço do canal interior. Eu peço que aí, aventura. Eu juro. Mandou um comentário lá, pra gente mandar um alô pra ele. Pra cidade. E tá aí o seu alô e a cidade que você mora no Rio. Tá certo? Tácio, né? É. Cidade de Tácio, no Maranhão, né? Exatamente. Também tem um alôzinho também, é... Um alôzinho pra Regina. Um alôzinho pra Joselina. Um alôzinho também pro Henrique, né? Aquele alô pra Regis Kelly. É a Regis Kelly que sempre assiste nosso vídeo. Dona Regina. Que a gente conhece ela carinhosamente como Regis Kelly. Aquele abraço pra tu, Regis Kelly. E aquele abraço. Aquele abraço santo pra você, meu irmão Henrique. Deus abençoe você, meu irmão e toda a sua família. Não poderia esquecer de citar teu nome aqui nos comentários, tá bom? Nosso vídeo de hoje, tá bom? Um abraço pra tu, meu irmão Henrique. Deus abençoe você. Nosso amigo também, Carlos Augusto e a sua esposa Raiane. Carlos Augusto, né? Aquele abraço, né? E a esposa Raiane. Que Deus abençoe vocês aí, tá bom? Que Deus abençoe. É isso aí. Vamos lá. Vamos pescar. Os alôs de hoje é isso, galera. Você lembrando que quer um alô no próximo vídeo. Comente aí nesse vídeo. Mande a cidade onde você mora, o seu nome completo. Ou pra alguém que você queira também mandar um alô. E não se esqueça de se inscrever. E deixar aquele joinha, tá certo? Fortalecer. E vamos agora. Valeu, galerinha. A ação. É. Vamos lá. Reforçando o pedido dele aqui, né? Do parceiro. Você que quer que a gente divulgue o seu canal. Quer que a gente mande aquele alô. É só você mandar nos comentários o seu nome, né? O nome do seu canal. A cidade e o estádio que você mora. Valeu? E nós mandamos aquele prazer. Nós mandamos aquele alô. Todo prazer pra você, meu irmão. Isso aí. Minha irmã. Tamo junto. E agora vamos pescar, né? Vamos lá. Vamos lá. Inaugurar o nosso choque, né? Isso aí. O nosso choque aí, ó. Inauguração do nosso choque. A inauguração do nosso choque. Esse choque aqui diz o parceiro. Que é 220 volts, hein? A gente laçou um aí. Vai diretamente pra onde? Caçarola. Caçarola. Vamos lá. Vamos pescar aqui, galera. Deixa eu mostrar aqui o local que nós vamos pescar. O local é esse. Vamos pescar aqui. Vamos lá. Vamos pescar aqui. Vamos ver se tem alguma coisa aqui, né? Nada. Devagarzinho, vamos já laçar um. Se Deus quiser. Pera aí, ó. Muita lama, né, parceiro? Tchau, Digmar. Lama e espinha. Olha, tem uns calombinhos, galera, aí dentro. Olha, tem uns calombinhos, galera. Ela fundiu. Secou muito. Tem uns calombinhos. Tem uns calombinhos. Tem uns calombinhos. Eita? É funo mesmo. Mas peixe é bom, galera. Eu pensei que aqui tinha peixe. peixe que é bom galerinha tá faltando peixe aqui viu esse aqui nessa lama aqui tinha peixe eu vim inaugurar inaugurar meu choque num canto que não tem peixe mas a gente vai tentar né não vamos desistir não se você pega alguma coisa por aí é galera vamos vamos para o outro poço depois a gente volta aí tá certo qualquer coisa a gente volta aí vamos tentar vamos tentar porque tem muito poço seco por aí mas eu acho que peixe que é bom galera não tem a gente não veio batendo tá vendo a gente já andamos aqui tudo galera e nem bater bate pelo menos não batesse né é fundo é fundo com o caçote do poço se tivesse peixe pega já na hora porque aqui é assim ó aqui só passa só se for uma piadinha pequenininha galera só se for uma piadinha pequena viu é porque não tem é isso aí vou dar uma pausa aqui para o vídeo ficar muito longo daqui a pouco não erro de novo se Deus quiser para o vídeo até o vídeo é Cadê o facão? Vamos acompanhar ela, vai achar os outros ali Olha, ela rachou os outros Olha aí, galera Galera, vamos devolver, galera Olha onde é que está ele Esse patinho, galera Peixe não, galera Mas patinho, já pegamos direito Vou soltar o bichinho aqui E a mãe dele? Aqui, galera Olha, galera Aqui, galera Olha os outros, galera Ela já está os dois Marrela E aí, galera Achamos Esse patinho A mãe estava por perto, galera E devolvimos Isso aí, foi embora Eu achei ela Eu achei ela Estava aqui ela Foi E aí E aí E aí A CIDADE NO BRASIL O que você está comando? Aiu? Apera, 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 apera. Aqui, aqui. Deixa eu pegar aqui o bicho que vem. Sabia que não, achei que ia pegar alguma coisa, rapaz. Segura, caiu de novo dentro. Rapaz, nós rondamos, nós rondamos, viu? Nós temos que mostrar que caiu de novo. Aí, galera, pegamos o primeiro. Galera, a gente trabalhamos tanto. Não foi brincadeira, eu pensei que a gente não ia pegar nenhum. Segura. A gente andou por todo o canto, né? Mas aqui é infalível, viu? Ainda bem que caiu, viu? Ainda bem que caiu, viu? Pega de novo, isso aí. Rapaz, eu vou dizer uma coisa, galera, porque não tem, hein? Se tivesse, galera, nós já tínhamos mostrado tanto peixe, galera. Saiu? Não foi, não. Não tem nem perigo. Não, mas não tem como sair, não. Ele está aí dentro. Hã? Ele está. Tá, tá? É mostrando, galera, que o choque, ele funciona. Galera, se você souber o tanto que nós já andamos, não foi, parceiro? Rapaz, a gente andou demais. Ah, limpamos o poço, galera. Eu pego ele, eu vou cá. Pega ele e vem pra cá, pra fora. Ligou? Só cansar ele, cansar. Aí. Tonto. Aí. Muita pedra. É cortar o pé da gente. Tá difícil. Limpamos todinho, galera, aqui. Vocês estão vendo aí, ó. Tudo limpado. Tem que limpar, tá muito sujo, parceiro. Opa! Tem um aqui. Tem um aí? Tem. Dois, né? Com esse já? Tem. Aí. Deixa eu pegar o balde aqui, o balde. É. Aí, galera. O primeiro. Galera, aqui é o seguinte. Aqui não tem bem pouquinho peixe. Rapaz, tá sendo uma luta medana pra gente pegar um peixinho de choque. Com esse aqui é bom, né, parceiro? É, doido. Não tá fácil, não, viu, galera. Vou colocar aqui agora mais na frente. Fica por aqui assim, tia. Tá, tá, né? Como a gente já limpou esse pontão, a gente tá tudo na beirada. Lá. Lá, né? Não tem, né? Dá uma caqueadinha. Tem? Tem? Tem, ó. Tá, tá. Vem cá, vem cá. Vem cá. Vem aqui assim, andar bem aqui assim. Vem aqui. Vem aqui, ó. Aqui, ó. Aqui, 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 ó. Tem um negócio patando aí. Hum? Ih, assim, tinha um negócio patando aí, ouvi? Tá aí, ó. Tá aí, ó. Batendo aí, ó. Tá aí. Tá aí, tá batendo, homem. Isso aí não. Aqui, pra cá, pra cá. Aí, aí. Caralho, ó. Hã? Caralhozinho, mano. Cuidado, senão ele já se bora. Hum? Caralho, caralho. Segura. É. Eu tô vendo que eu vi batendo, mano. Na hora que a gente... Acho que na hora que a gente alimpou o mato, eles... Eles foram pra abandono o mato, mano. O bicho molhou meus olhos. Os olhos foram de lama. Olha aí, galera. Mais um. Galera, é só um peixinho pequeno, galera. É só um peixinho pequeno, mas... Esse aqui já é três. Vai fazer, tudo bem? Tô dizendo tudo aqui, ó, galera. Como nós alimpamos o mato todo mundo... Na hora que nós alimpamos... Esse dinheiro pra cá, ó. Eles tão saindo dentro dos mato, mano. Nós alimpamos assim, entre aspas, né? É uma romance, é uma romance aí. A gente pega mais uma coisa por aqui. Rapaz, né? Tem? Opa! Peguei mais um aqui, galera. Peguei aqui por aqui. A gente pega o bode, velho. Peguei o bode aí. Pega o bode aí. Mas tem essa carazinha pequena, né, mano? Parece que tem outro. Tem outro? Parece que tem. Vai. Tem uns quatro aí. Olha aí. Olha aí, galera. Só pequenininho. Só tem pequeno. Galera, pra dizer que é o mesmo, né? Olha aí. Quatro, né? Quatro, né? Acho que tem uns quatro e cinco aí. É. Tem mais? Tem outro aqui. Parece que tem outro aqui. Mostra, tá cheinho aqui, viu? Só pequenininho, mano. Ou não, foi simbola. Vistei, tá aí. Tá aí, tá aí, viu? Tá aqui devagarzinho que a rede se esconde na lama e se deita. É, né? É não. É enterrado, mano, na lama. Enterrou? Peguei, peguei. Pegou? É, galera. Ao vivo, galera. Pegou, parceiro? Olha aí. Não tô dizendo a tu que... Eles se deitam, mas são malas. Olha aí, tá enterrado, mano. Olha aí, mano. Só tem que soltar esses peixes no cantinho, que tem mais água, né? É. Olha aí, ó. Vamos soltar na cacimba? Tem uma cacimba ali. É, é. Olha aí, galera. Mais outro. Olha aí. Mostra aqui, galera. Deixa eu... Olha aí, galera. Aqui, ó. Tinha dois. Bora ver se a gente pega mais ruim, né, parceiro? Pra ter encerrado o vídeo, né? É. Na beirada. Eles estão aqui na beirada, olha. Na beiradinha. Nós batimos nas pedras ali. Talvez estão na beirada, viu? Tem uns quatro aqui e cinco. Aqui, 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 ó. Vem aqui assim, vem aqui assim, ó. Aqui parece que andou batendo aqui. Vai, vai. Tá aqui bem cacaiadinha aí, vai. Acho que tem, viu? Vem. Bem corradinho, porque aí você bateu na pedra aí... Tem não, tem não. Tem não? Tem não. Vai pra cá, na beirada. E aí, tem alguma coisa aí? Opa! Outro! Quer traíra? Não! Encarar! Mais outra! Pegar o balde! Tudo pequeno! Não tem nenhum grande, ele é pequeno! Vê aqui! A quantidade, vê! Vê o que tem aqui, ó! Vê aqui! Olha aí, galera! Tudo pequenininho! Olha, mas aí chega... É lourinho, né? É! Tem um que é lourinho! Se quiser que é vazio, Lapa, né? É! Vamos ver, vamos... Dá mais um... Aqui nessa beira daqui, que não é um coisão aí, nessa beira daí! Olha, galera, vê se... Parceiro, para serrar o vídeo, parceiro! Serrar o vídeo para não ficar muito longo, ó! Para não ficar muito longo aí, galera, o vídeo! Pegamos nenhuma traíra, não vai, parceiro! Vamos ver se tem algum para encerrar o vídeo! Hein? Agora eu vou ajudar, não! Nada? Tem um negócio para bater aqui, mas... Eu dei certeza, irmão! Vou bater uma coxada aqui! Tá com a ajuda aí? Tá cansado? Dá uma coxadinha aí, vê se tem... Encerrar o vídeo! Opa! Hein? Olha o tamanho! Galera! O que é? Olha o tamanho! Olha a coxadinha! Essa traíra! Uxi, irmão! O que é que... Cuidado! A boca aí! A tarde mordei, ó! Aí! Olha o tamanho, ó! Eu ia soltar ela aqui, então... Ei, o exército! Mão, bota no boi, pensando na cacimba! Pensando na cacimba! Ah, rapaz! Agora eu fiquei rocado, viu? Olha o tamanho, ó! Olha o tamanho, ó! e mais? esse fica na lama a lama aral dessa aqui ele está enterrado não é mais? ele está enterrado nada? olha o caralho marcha aqui dentro do peixe eu quero pequenininho o menor de todos esse é bem miudinho, olha o tamanho é o menor que tem galera a gente vai encerrar o vídeo vocês viram ai galerinha que o nosso shopping de 220 volts ele funcionou que pena que aqui não tem peixe grande se não tem peixe grande a gente ia só pancar que pena que aqui só tem peixe pequeno sabe? mas eu agradeço a Deus por a gente ter pegado esses peixinhos pra gente mostrar a vocês que o nosso choque realmente funciona é isso ai os peixes pequenininhos não passaram nenhum até a taíria pequena que eu peguei ficou presa quer dizer que fosse peixe grande ai que é muito se pegado não é parceiro? é mesmo pois é galera é mais um vídeo do canal hoje foi a estreia foi a estreia do nosso choque olha galera prima que a gente não pegou muito peixe e nem a gente pegou peixe grande mas a gente pegou o importante que a gente pegou olha ai galera olha o bicho é 220 volts mesmo a gente entrou dentro não sai não é só te latozinha pequeno tá? vai ver o poço agora nós sofremos galera nós achamos esse poço aqui porque nós sofremos muito viu estou todo melado de lama galera estou todo circo de lama tem o peixe todo enterrado mas é mais um vídeo do canal hoje estreando o nosso choque pegamos peixe não muito peixe também pegamos peixe grande mas pegamos mostramos que a nossa armadilha o nosso choque realmente funciona é mais um vídeo do canal interior pesca e aventura espero que você você meu amigo você minha amiga que assistiu esse vídeo ai goste ai né se inscreva no canal se você ainda não é inscrito se inscreva no canal manda aquele joinha para fortalecer o nosso canal e até o próximo vídeo se Deus quiser e com certeza ele quer né parceiro? com certeza show galera é nós repara aqui aqui funciona viu galera aquele choque 120 volt não tem como escapar é show vamos juntos valeu até o próximo